Olá, gente! Seja bem-vindo para mais um Stair Play! Eita! O Stair Play começou a todo vapor hoje, hein? O desafio de hoje é... O Heitor não tá aqui, gente! Tá, o Heitor tá escondido. Qual que é o desafio de hoje? Bolinhas no balde. Não é aquele lá de arremessar, gente. Exatamente. É pra pôr as bolinhas bem rápido dentro do balde, mas... Olha, ele brotou das boias. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Isso aqui você pode pegar desse jeito. O balde vai ficar mexendo assim mesmo, né, Stair? E aí... Você tem que pegar todas as bolinhas. E aí... No final, vai ver quantas bolinhas a gente pegou. É, enquanto tem que ser bem rápido. O mais rápido... É, o mais rápido que tu ganha. Eu vou contando aqui, Heitor. O pai vai contando aqui e a Stair vai colocando. Olha, Stair. Só pode colocar de duas bolinhas de uma vez, tá? Não pode pegar de monte, não. Tá bom? Mas, pai, pode ir de quatro vezes. Pode ir assim, ó. Exatamente. Pode ir assim. Opa. Pode ir agilhado, pegar churrinho. Presta atenção, Heitor. Não importa como que você vai. Olha, olha, olha. Vai. Eita. Olha a minha gente. Maravilha. Vai, Stair. Começa. Um, dois, três e... Valendo. Presta atenção, Heitor. Presta atenção pra você fazer igual. Vai, Stair. Isso, fica olhando, vai. Valendo, Stair. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove e cinquenta. Acabou. Cinquenta, gente, ela foi incrível. Agora vai ser a vez do Heitor. Derrubou todas as bolinhas na piscina mais uma vez. E agora, Heitor, você dormiu? Acorda aí, acorda, rapaz. Acorda, acorda, acorda. Você tava dormindo? Acorda, rapaz. Piscina não é lugar de dormir, não, rapaz. Acorda. Agora é a sua vez. Ó, deixa o papai falar. Isto. Presta atenção, ó. Quando eu falar valendo, você começa, vai. Um, dois, três, vai. Enche o balde, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Vinte e trinta. Rápido, vinte e oito. Trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito. Vinte e sete, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, cinquenta, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. E ele é imparável, ele é terrível. Nove e sessenta, cinquenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e três, sessenta e quatro... Tempo esgotado Vamos resumir a brincadeira Agora joga todas as bolinhas na Esther Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, chuva de bolinhas Agora para resumirmos o vídeo A Esther ganhou a partida Só que é o seguinte, Heitor Você foi incrível Você foi muito valente Agora dá um tibum para o pessoal ver Eu posso dar um meu também depois de campeão? Nossa, olha o salto que ele vai dar Ele pode ter perdido Mas olha o salto que ele deu Ele deu um big de um salto Né, Heitor? Vai, vai One, two, three, five Nossa, que salto Deixa ele, deixa ele, deixa ele Vai lá, vai lá Um super salto, vai Um super salto, um super salto Olha ele se preparando, gente Abre os braços Conta até três Conta até três, vai Não, deixa ele contar Vagalosamente Vai lá, Esther Mais um salto Vamos lá, vamos lá Vai Vamos lá Ela vai pular de gosta, gente Gente, gente Que incrível Espetacular Ó, agora é o seguinte, Heitor Vai, olha aqui pra mim Vai Um Pera, Esther Pera, Esther Dois Três E Vai Vai Ixi Ó, ó, ó Que salto Incrível 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 Agora, Esther Esther Heitor Tá bom, tá bom, tá bom Ó, vamos finalizar o vídeo O que vocês têm pra falar com o pessoal? Heitor, o que você tem pra falar? O que vocês têm pra falar pra galera? Fala, Heitor, fala, Heitor, fala, Heitor Fala, Esther Eu tenho uma coisa Vocês têm que se inscrever, gente Hoje mesmo Vai ter like Vai Você vai É, gente Então, espera E também, gente, se inscreve nesse canal E deixa o like Daqui a pouco fica atento pra live Tá E é isso, gente Um forte abraço E até o próximo Tá Bye, bye Fomos Tchau